E aí Lindas, 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 lindas Oi Põe o pé na lua e descubra que o futuro está perto Siga o seu robô, tome cuidado como vai programar Entre nessa nave, aperte o círculo, a sorte vai ser lançada A felicidade é uma estrela e você tem que alcançar Quando a magia e o amor que bate o espaço ao seu redor É como o raio a te parar, no alto fácil de acertar Quem quiser brincar, pode se queimar É sempre assim, até o fim, e nunca vai mudar Chega de sonhar, com quem é pra valer Quem vai ganhar, quem vai perder O tempo vai gostar Põe o pé na lua e descubra que o futuro está perto Siga o seu robô, tome cuidado como vai programar Entre nessa nave, aperte o círculo, a sorte vai ser lançada A felicidade é uma estrela e você tem que alcançar Quando a magia e o amor que bate o espaço ao seu redor É como o raio a te parar, no alto fácil de acertar Quem quiser brincar, pode se queimar É sempre assim, até o fim, e nunca vai mudar Chega de sonhar Chega de sonhar, com quem é pra valer Quem vai ganhar, quem vai perder O tempo vai gostar Sha-la-la-la, sha-la-la-la Sha-la-la-la, sha-la-la-la Criou Los Angeles Realmente iluminam mais a sala do que a luz que refletou Tava morrendo de saudade deles Atenção, sabe de uma coisa?